Pelo menos assim, ó Quem nunca errou que atire a primeira pedra Pode atirar, mas cuidado com as consequências que não trazê-las Quem fura com fé ou com fé ou será ferido Pega o aviso, os invejosos mais derruba No sorrisão, tropeça, mas não caia, não perca o equilíbrio É isso, compartilhando do verde, viajando com meus amigos O beijo daquela morena mexeu comigo Aquela mesma morena que me deu frio Vou ser o melhor pai do mundo e estar contigo Na saúde, na doença, na tristeza e no sorriso Só pra todo mundo que é vencedor, que já venceu várias dores Eu vou vencer todas as dores que o mundo me causa Nessa massa de pecadores, quero você pra mim Tô cansado das injustiças desse mesmo blá 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 Respirando fundo, para não me sufocar Respirando fundo, para não Eu vou vencer todas as dores que o mundo me causa Nessa massa de pecadores, quero você pra mim Tô cansado das injustiças desse mesmo blá 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 Respirando fundo, para não me sufocar Respirando fundo, para não me sufocar E aí, cagaio É a música de rua agora Deixa eu ver a música de rua É, mas solta o bicho que eu tenho vergonha de sufocar Eu tô loucão, tu tá loucão Nós dois loucão, nós tá loucão Cuidado, moça Só diversão, sexo sem se apegar Não leva pro coração O refrão é mais ou menos assim Eu tô loucão Fumando um do bom E curte no... Eu tô loucão Fumando um do bom E curte no... Curta no um do bom E curte no... Oi, Magalhães TV, pediram pra mandar um saldo pra você aqui, ó Daniel... Gustavo, Daniel... Salve aí, Daniel Santos, é nóis, cara É nóis Explode, ó, é ré, ó A galhão de TV E pra finalizar A última A música que é foda Mataram um amigo meu Doeu Mataram um amigo meu Me entristeu Então, Alex E você Vai Minha vida perdeu sem filho Beijo pra vocês Minha vida, amo vocês De verdade, é nóis Obrigado por tudo que fazer por mim Beijão no coração de todos Acesse lá no canal da Legenda Funk MC MCK O link tá aí, ó No vídeo aí, ó Só apertar e clicar que já vai direto, valeu? Vai verão Vem verão MC MCK Valeu, vamos Vem verão Eu quero Toma aí, ó Toma aí, minha vitória Música Música que eu vou mais além A casa de alma A casa de alma Brisa nova Viagem a todo instante Sei que a vida é uma de rosa Que Deus me acompanhe O amor Vem verão Verdade, Renan É nóis Zelda Acorda todo dia E veja o sorriso Todo meu dia Minha alegria A você Mas me perdoe Se eu não fui um menino bom É compensar Vai em outração E estourar o chandão É compensar Vai em outração E estourar o chandão Vem A cada dia que passa Eu perco no mundo Todas madrugadas Viraram meu refúgio Apago minha mágoa Com a balada E a mulherada Nas horas vagas Eu faço uma letra Uma boa levada A cada dia que passa Eu perco no mundo Todas madrugadas Viraram meu refúgio Vai, vai Apago minha mágoa Com a balada Atravessou Atravessou Aí depois disso Vem uma música Que poucas pessoas conhecem É mais ou menos assim Essa aqui vocês não conhecem Lá se vai Um jovem Que gostava demais De cantar O seu funk Só queria Ir mais adiante Só queria Parei, refleti Pensei, sorri Coisas da vida Se é um sofrimento Que o causador Imaginador Foi a partida De levar Mostra em mão Para o céu Mas sei que hoje É o anjo mais fiel Batalhador Sempre ajudou Seu pai e sua mãe Nunca deixou De voltar no sorriso No rosto E um gesto de amor A saudade é cruel A saudade é cruel Lembranças O que restou A saudade é cruel E lágrimas E lágrimas De sangue Se fez um chão Se fez um chão Daria tudo Só pra te ver de novo Mas se traz uma história feliz Se é um final doloroso Se traz uma história feliz Se é um final Quem souber cantar Cantar aí do outro lado Não tô ouvindo Mas eu tô ouvindo Então canta Lá se vai Um jovem que gostava demais De cantar O seu funk Só queria Só queria E lá se vai Um jovem que gostava demais De cantar O seu funk Só queria Ir mais adiante O calo já rendeu a marquinha Pancadão na praia Tá estralando Ela se empinou tudinha Homem nenhum resiste Ela é sensação Vem verão Vai verão Vem verão Vai verão E bola Dá uma empinada E bate Com a bunda no chão Vem verão Vai verão Vem verão Vai verão E bola Dá uma empinada E bate Com a bunda no chão Se eu sigo a jack Ela já tá louca Acaba não mundão Se eu sigo a jack Ela já tá louca Acaba não mundão Vem verão Vai verão Vem verão Vai verão E bola, dá uma empinada e bate com a bunda no chão É nóis, desculpa E vai essa música aí como forma do meu sentimento Em uma noite fria eu saí pra fora, não vi a lua Sei lá, o clima tava tenso, eu só meto as lágrimas Era a minha cura, em uma viela eu não consigo ver ninguém O clima tava tenso, eu não me senti bem O telefone toca, um jovem bem desesperado Senti um arrepio, a maldade estava do meu lado Ele diz, você vai ter que ser forte, ele está lá de pôr com Deus Vou falar e poucas palavras mataram o amigo teu Quando eu ouvi isso, meu coração parou, meu corpo caiu E a alma chorava por dentro dos meus olhos fechados Eu senti, hoje eu não consigo, porque de tanta safadeza As armas de um MC é somente, bota o microfone Então mataram o amigo meu Doeu, mataram o amigo meu E na porta do céu tava o primo na diretoria E ao lado dele tava o careca, né? Tão afinado, a flauta, a clarineta, bota o maestro Espera, eu vejo a mirada e tô vendo o homem Em pé com o rosto cheio de lagas, parece o Duda E esteja com Deus É a vida perdeu, a vida perdeu o pente do matar É isso, familiar Agora caiu no chão O vento, o vento, o vento que levou Despedaçou em mim o que restou de dor Fez nascer a esperança Sentei no chão Com meu papel e uma caneta na mão Eu repassei o que tava na imaginação Mas cuidado ao escutar Contei verso profundo que um viajante fez criar Enquanto eu escrevia, lágrimas caía Entrei no mundo diferente, senti uma agonia E meu coração cansado de lutar Caí nos pedaços sem forças pra continuar Parei, pensei, Senhor Aonde que eu errei? Se tudo que eu tinha Eu lidei quando ela foi embora Eu chorei quando ela foi embora Agora cai, aperta lá da flor Caiu no chão, o vento que levou Despedaçou em mim Fez nascer a esperança Agora cai, aperta lá da flor Caiu no chão, o vento que levou Despedaçou em mim Fez nascer a esperança Faço Melodio uma letra Nas horas vagas Levo no sorriso Seno difícil essa vida amada Na caneta escreve Mais uma letra pancada Que quando toca O baile tremessa Eu já supe na vizinha Ensina ele contra a malé E que Deus abençoe a minha família Tudo se der Na mãe, na foto Na meu corpo Segura Eu te amo E assumo Te amo E assumo E muitas vezes Me deixei vender Pelo mundo Obrigado, Pai Por ter me ensinado Tudo que eu sei E pro meu filho Eu vou dar de tudo Quase a diferença Que o Senhor não fez E muitas vezes Me deixei vender Pelo mundo Obrigado, Pai Por ter me ensinado Tudo que eu sei E pro meu filho Eu vou dar de tudo Quase a diferença Que eu sei Essa música machuquinha E eu faço Melodio uma letra Nas horas vagas Levo no sorriso Tendo difícil essa vida amada Minha caneta escreve Mais uma letra pancada Que quando toca O baile Eu já supe na vida Eu já mudei de sina e meiai Contra a malé E que Deus abençoe a minha família Ao resto Se der Minha mãe Minha fortuna Meu porto seguro Eu te amo E assumo Eu te amo E assumo E muitas vezes Me deixei vender Pelo mundo Obrigado, Pai Por ter me ensinado Tudo que eu sei E pro meu filho Eu vou dar de tudo Quase a diferença Que o Senhor não fez E muitas vezes Me deixei vender Pelo mundo Obrigado, Pai Por ter me ensinado Tudo que eu sei E pro meu filho Eu vou dar de tudo Quase a diferença Que o Senhor não fez Quase a diferença Que o Senhor não fez Quase a diferença Mais uma vez Eu vi o sol nascer É mais um dia Que eu passo virado Não lembro mais O quanto eu gastei É tudo culpa Do branco cavalo Embriagado Só um pouco louco Faço tudo Que eu quero com Bebo pro problema Esquecer E manter O meu equilíbrio Caralho, MZK Esse bagulho tá errado Pai Nós tá viajando Muito nesse bagulho De regra Esquece o violão E vem comigo assim Andando só na bala E a mulherada E só só tem receio em casa Curte na madrugada Viver na noite Mas não tá nem aí pra nada Então vai ver Andando só na bala E a mulherada E só tem receio em casa Curte na madrugada Viver na noite Mas não tá nem aí pra nada E não tá nem aí pra nada Let's go baby Come on Alright Let's go baby Representando nas canções A razão dos corações Esse é o poder Que nós dispõe Mas o amor É só de baladas De champanhe Cordão De ouro, rosé E todos querem saber Qual é a fonte do poder Porque nossa aparência É tendência A ser seguida O universo ostentado Sonho dourado Das bandidas Estilo agressivo Elas gostam muito disso O consumo é excessivo Já se tornou Muitas canções E foi Foi overdose De emoções Consumo excessivo Em auto-teor Adrenalina Não foi E ela Viciou Viciou Nas minhas canções E foi 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 overdose De emoções Consumo excessivo Consumo excessivo Em auto-teor Adrenalina E ela É mais ou menos assim Forneceram as peças Para nós E naquele atentado Nós se demos Tudo bom Recolhemos a mercadoria E o dinheiro Do caixa Do estoque Também Dolor A CD Tá no chão Né Piquedo Não Tô falando A verdade Vejo câmera Em todos os cantos A paraca Filma Gente Sai da porra Da pinta Para nós Porque nosso bonde Não te deixa Rá O tempo É de tomá-la Da cá Especialistas Em assaltos É da vida Salvo Barcelona Comporta E babacudão Davideu Cara Inclusive Acordo Importado É o que Ai Já é Bora aqui Mó tempão Moro na zona Noroeste Onde Rede de São Louco Vai Ai Tão difícil Não vai Vida Sorriso Vendo Passando Sufoco Louco Moro na zona Noroeste Onde Rede de São Louco Louco Vai Leva Vida No Sorriso Vendo Passando Sufoco Antes disso Na concentração Fazemos O plano Todo No papel Selecionamos Bandido Nervoso Somos Elego Cruel A hora e a data Eu nem sei Nem eu Quando o pau Eu sei que foi Emocionante Pra mim Era um Fiat Estilo Amarelo Do banco Do couro E o teto Solar E a foto De um Individa São Pato Do Estraço Popular Pode crer Que o jornal Se ganhou Que não Era nenhum Dos moleques Só de uma coisa Que a mídia Tá certa A cena Todinha Procede Mas na frente Eu fiquei Sabendo Que O cinegrafista Mandou Filmou A gente De longe Essa matéria A tribuna Comprou Foi para lá No linha Direta Virou A dissimulação ETC Sempre Curtiu Estado Brasileiro No mundo Inteiro É o famoso PPCC Motepal Moro Na zona Noroeste Onde Rede De Sol Vai Tchau 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 Loco Nós leva a vida No sorriso Vem Passando Sof Loco Loco Nós leva a vida No sorriso Vem Passando Sof Loco 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 Aê Tá escuridão No tempo De lucro Sou de traição Adrenalina É o que Faz O meu coração Mas eu defendo A bandeira Do crime Faz luz Porque malandro De verdade Vai Tia Vai Vem Vai Vai Eu sei Que eu Estou Viver Vai, vai, fazer o que eu nasci nesse momento É da onde? É daqui que eu tiro o meu soldo Quem sabe que eu quero do bordo Vai, vai, entre rajada, viva e bordo Coisa amada, buscar esse instituto e não fico louco É, tá cedo ainda pra eu te aparar Quero do bordo, entre rajada, viva e bordo Coisa amada, buscar esse instituto e não fico louco Tá cedo ainda pra eu te aparar Aí! Mas sei que vai melhorar O dia eu vou viver lá Pois sei que querer é poder Vem nesse sonho eu vou realizar Deu de letra, tá junto, não se separa Correndo pra lá Eu sou uma forma de poder argumentar Eu já sofri demais, é hora de ganhar Tu vai se matar a cada hora e vai com bari-fug pra poder zoar Esquece os problemas do eu fumo Vida difícil que é de amargar Tentando os mares espantar Eu tenho esperança, quem vou conseguir? O pouco que tenho foi convidado e vou dividir Minha mente é não viciosa E você pode crer Como me deu, mano, o Zeca tá ruim Mas tá bom, o dia eu vou vencer Tá dando a minha idade, eu tava no mensagem Pelo meu Brasil E escorregou, eu caí Se a gente tá ligado, é o que mais gosta Tudo que fazer por mim Beijão no coração de todos Acesse lá no canal das legendas Funk, MC, MCK O link tá aí, ó, no vídeo aí, ó Só apertar e clicar que já vai direto, valeu? Vai verão, vem verão